Fala aí, pessoal! Tudo supimpa? Boa noite! Boa noite pra sua casa, pra sua família. Tô tentando emplacar aqui um bordão, ainda não consegui, mas vou persistir. O vídeo de hoje é um vídeo de uma tag que nós vamos fazer aqui no canal. A gente pediu pra vocês mandarem perguntas lá no Instagram, então a gente selecionou 30 perguntas dessas pra gente tentar responder o mais rápido possível aqui em 10 minutos. 30 perguntas em 10 minutos? 30 perguntas em 10 minutos. Vamos ver se a gente consegue então, pessoal. As perguntas já estão aqui na minha mão selecionadas e vamos começar esse desafio agora. Quero ver quem vai ser o vencedor, hein? Não tem vencedor. Tudo bem, vamos lá. Não é desafio. Primeira pergunta. Já passaram muito frio na Kombi? Muito frio, não. A gente nunca pegou temperatura extrema abaixo de zero, mas a gente já passou frio porque eu sou muito friorente, então qualquer frio pra mim é muito frio. Até porque a gente foi em Curitiba de Kombi e lá é bem frio. Já tem um lugar definido pra viajar quando tudo isso passar? Se sim, qual local ou cidade? Não, a gente ainda não tem nada definido ainda, até porque a gente não sabe a época que vai acabar, se vai estar frio ou se vai estar calor. Vai depender também de como tiver o Brasil na época que tudo acabar. Então, depois, mais pra frente, a gente vai começar a planejar. Qual é a história da Luna, a cachorrinha de vocês? A Luna sempre foi da família do Luiz, e depois de um tempo a gente resolveu adotar ela porque ela pediu pra viajar com a gente. E tem um vídeo aqui no canal, você pode assistir clicando aqui no card, onde a gente conta a história dela bem detalhada. Quando tudo isso mais ou menos acabar, é pé na estrada ou vai esperar acabar de vez? Então, a gente tá doido pra voltar pra estrada. Então, assim que a gente sentir que estiver seguro, a gente vai voltar pra estrada. Mas a gente não sabe se vai ser assim logo, logo que liberar. Eu acho que não. Vai ter um pouquinho de tempo ainda aí. Qual é a praia mais linda de Alagoas? São Miguel dos Milagres. Qual dos dois dorme sem escovar os dentes? Então, nenhum dos dois deveria, né? Não deveria, mas às vezes acontece. Dos dois aqui, eu já vou entregar logo. Data mais especial? O dia que a gente foi morar junto. O dia que a Luna voltou pra minha vida. Ainda tá Luna, hein? Muito bom, né? Não, mentira. O dia que eu te conheci. Nosso casamento foi muito especial. Luna? Já quiseram comprar a lavanda? Olha, eu quis comprar ela quando eu vi ela na rua e logo comprei ela. Mas ela quer dizer se alguém já quis comprar de nós, né? Não, a gente nunca recebeu oferta de venda da lavanda. Não, deixa suas ofertas aí embaixo nos comentários. Já pensaram em colocar um aquecedor de água a gás na lavanda? Não, a lavanda não tem pia e nem chuveiro. Então, ela não tem sistema hidráulico, a gente nunca pensou. Eu não vejo muita necessidade de ter aquecedor em Kombi, não. Principalmente na lavanda, porque são 20 litros de água só. É melhor aquecer na panelinha. Na panelinha. Praia mais bela que já conheceram. São Miguel dos Milagres. É muita propaganda pra São Miguel dos Milagres, né? O pessoal vai chegar lá e vai falar Ué, nem é isso tudo, né? Nem é isso tudo que eles falaram. Em dias de chuva, fica ruim pra cozinhar dentro da Kombi? Fica. A gente tem que abrir a porta e abrir o touro. Se estiver chovendo muito, nem com o touro, não dá pra ficar com a porta aberta. Então, é complicado. Mas, na verdade, a gente nunca cozinha dentro da Kombi. Mesmo sem estar chuva. Então, a gente abre o touro e vai cozinhar ali do lado de fora. Se a chuva for fraquinha, de boa. Se for muito forte, não rola. Como faz com a questão de linha de celular em cada estado? Então, eu acho que não existe mais esse problema, não. Agora as linhas funcionam normal. Por exemplo, a gente agora tá com uma linha que é 41, porque a gente perdeu o nosso número, que era 24 aqui da região. Estamos com o número 41 agora. Eu acho que não tem mais esse problema. A gente liga pra qualquer lugar do Brasil. Me paga uma pizza? Então, esse é outro canal, né? Chama Vim Finda. Se vocês estão em uma mini casa com um mini quintal, teria uma mini garagem pra lavanda? Então, infelizmente, não tem. Aqui na nossa casinha não tem nem garagem e nem mini garagem. Não tem. Como vocês conseguiram dormir dentro da Kombi num dia de calor sem ar-condicionado e sem climatizador? Muita força de vontade. Muita força de vontade. Ó, o climatizador é de total importância pra gente. Muda muito. O embate do século, biscoito ou bolacha? Biscoito. Biscoito, bis, com X. Bish. Sabe aquele... Puxando bem bis. Sabe aquele biscoito que chama bis? É o bis do biscoito, entendeu? É biscoito. Quantos anos cada um tinha quando ficaram juntos? Eu tinha 18. Eu tinha 27. Nós temos 9 anos de diferença. Como é o nome da Luna completo? Então, pouca gente sabe, mas ela tem nome composto. O meu nome é Luna Maria, de las niegas, consagrada. E agora uma pergunta pra Stefaninha. Stefaninha, você pretende pintar o seu cabelo de mais cores? Com certeza. A próxima cor nem sei qual será, mas já estou precisando. Estou com saudades da sua Kombi Lavanda? Sim, bastante saudade dela. Quase sempre a gente vai lá visitar, mexe nela um pouquinho, dá uma partida no motor pra matar saudade. Faz um carinho, dá um abraço pra ela não se sentir sozinha. Mas se a pergunta é saudade de morar nela, sim, muita saudade. Pensam em ter outro cachorro? Que isso, meu irmão? Você tá doido com o sagrado. Só que eu sou o único, rapaz. Isso aqui é exclusividade total. A Luna é muito ciumenta. Eu acho que ela não aceitaria outro cachorro com a gente. Eu não deixo nem ela ouvir essa pergunta aí, rapaz. Isso é problema. Como se conheceram? Foi na igreja. Eu tocava na banda da igreja. Eu tocava bateria e violão. E a Stefania chegou lá pra tocar na contrabaixo, né? Sim, eu me mudei de uma cidade próxima aqui, chama Patidó Férez. Vim pra Vassouras, a gente se conheceu e ficou amigo. Ela ficou apaixonada, né? Tá, pá, sei o quê. Tamo junto, tamo aí, né? Vocês ainda têm as bicicletas das viagens de bicicleta? Sim, elas estão guardadinhas. Por sorte, a gente ainda tem. A gente colocou elas pra vender, mas não conseguimos vender. E depois a gente ficou muito grato por não ter vendido. Muito feliz. Agora a gente não quer vender mais, né? Não quer. Agora elas são relíquia. Existe um lugar que ainda vocês não foram e desejam ir? Oxi! Muitos. Tem muito lugar no lugar. Uma lista, uma lista infinita. Se eu abrir aqui a lista, ela não tem fim. Ela vai indo e rolando toda a vida. Sei nem por onde começar, mas já bota o Chile aí na lista aí que tá valendo. Vocês têm alguma divergência de ideias? Cada um cede um pouco ou pensam igual? Eu gosto de colocar primeiro o leite e depois o sucrilho. E eu já prefiro totalmente ao contrário. Então sim, a gente tem bastante divergências de ideias. Mas é importante sim que cada um ceda um pouco para que o relacionamento possa seguir em frente com coisas boas. E é isso aí. Estamos juntos. Uma curiosidade que eu tenho faz tempo. Luíde é um apelido ou é um nome mesmo? É nome, uai. Já viu alguém com o apelido de Luíde? Luíde. Eu nunca vi alguém com o apelido de Luíde. Eu também não. Porque seria a abreviação de quê? Ah, seria o apelido do personagem por algum motivo. Ah, entendi. Mas não, é nome. De verdade é nome. Só que não se escreve com G.I. Se escreve com D. De 0 a 10, qual o perigo de viver na estrada? Ah, não sei. 8? 9? Depende da região. Tem região que é 2, 1. Tem região que é tipo 15. De 0 a 10. Vai variar aí da região, do país, do lugar que você está. Acho que é o tanto quanto perigoso de quanto você está andando na rua com o seu carro. Sei lá. É perigoso. Mas não sei. Numeral, não sei. Quando vocês voltarem a viajar, vocês pretendem voltar a participar de encontros de viajantes? Sim, com certeza. A gente já participou de vários encontros na estrada e é um tempo muito legal, assim, onde você vê o veículo de outras pessoas, você faz amigos, você tem ideias. Então, com certeza, sim. A gente só não sabe quando. Mas quando a gente tiver aí tudo tranquilo, queremos estar em encontros, sim. Qual é a cor de cabelo que a Stephanie mais gostou? Por incrível que pareça, foi lavanda. Foi a cor roxinha. Vocês têm medo de quê? De montanha-russa. De altura. Da luna me morder de noite. Isso não existe. Não, não tem esse medo, não. Mas eu nem sei dizer, porque eu tenho medo de um bocado de coisa. Filme de terror eu tenho medo. Não gosto de ver filme de terror na estrada. Não, nem eu. Muito menos na estrada. Tem muita coisa, não tem nem ideia. Barata? Tem medo de barata? Não, não tem medo de escorpião. Ah, escorpião tem medo de medo. Cobra. É, bicho, cobra, bicho. Ai, um monte de medo, um monte de medo. Qual equipamento vocês usam para gravar os vídeos do YouTube? Os principais são uma Canon M6, que é a que está gravando agora, e uma GoPro. Além do celular que a gente usa, que é o Galaxy S9. O drone também, eventualmente, está meio paradinho, mas temos um drone também. Muito útil. Pelo que eu estou reparando, nós nos empolgamos um pouco e tem muito mais de 30 perguntas aqui. É, então, para a gente conseguir responder todas elas, a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. Aguardem a segunda parte que está vindo aí. Em breve teremos uma segunda etapa. Mas, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com o amigo, se inscrever no canal. E aguenta aí, que já já a gente vai editar e já já vem o outro vídeo com a segunda parte das perguntas mais perguntosas feitas por vocês aqui no Instagram. Deixe aqui embaixo nos comentários se você gostou desse vídeo, se você gostou desse estilo de vídeo também. E qual pergunta você gostou mais aqui do vídeo de hoje? Um beijo grande no seu coração. Deus abençoe grandemente a sua casa e a sua família. Até o próximo episódio e... Bye! E olha, de verdade, hein? Não perca o próximo episódio que tem muitas perguntas interessantes. E tem uma pergunta, que é a pergunta mais feita de todos os tempos. Todas as idades, todas as épocas, todas as eras. E ela será respondida no próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau! 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 Tchau!